A polícia investiga o assassinato de quatro homens nesse fim de semana em Quedas do Iguaçu, lá na região oeste do estado. Ô Fidel, acima de três, é considerado até... aí já é chacina, né? Acima de três pessoas já dá pra falar numa chacina aí na cidade. Como é que foi isso? É, e também pela forma que eles foram encontrados, Iva. Esse caso aconteceu numa área rural de Quedas do Iguaçu, moradores ali daquela região ouviram vários disparos de arma de fogo e acionaram a polícia. A polícia militar foi então até o local e ao realizar buscas encontrou um carro em chamas. E ao lado deste carro, quatro homens mortos. Eles estavam de barriga para baixo, com as mãos amarradas para trás e também com sinais de tiros na cabeça e outras partes do corpo. A polícia tenta identificar aí quem são esses criminosos, acredita que o carro que estava incendiado foi usado então pelos criminosos. Já identificou essas quatro vítimas, são todas moradoras aí da cidade de Quedas do Iguaçu e jovens também, Riva. Dezoito, dezenove, vinte e vinte e nove anos. A polícia civil está investigando o caso, Riva. É, mas está muito claro que é uma execução, uma chacina, né? Provavelmente envolvimento com o tráfico de drogas. Disso não se escapa aí na região oeste, principalmente quando nós falamos de pessoas jovens. Foz do Iguaçu é a cidade que proporcionalmente, aliás, a região oeste do nosso estado, lamentavelmente, é a região do nosso país onde mais se mata jovens. Normalmente envolvimento com o tráfico de drogas. E nas quadrilhas de tráfico não existe perdão. Meu amigo Fidel...